Música Quatro irmãos foram presos hoje, suspeitos de vender drogas no Parque 10, na zona centro-sul da capital Quase duas mil trouxinhas de oxi e pasta base de cocaína foram apreendidas na casa onde os irmãos moravam no conjunto Shangri-La Um trabalho investigativo que já tem aproximadamente dois meses Esse trabalho só estava faltando identificar o local onde eles guardavam o entorpecente E ontem conseguimos identificar o local e hoje pela manhã, por volta de 7h30, realizamos a entrada na residência Que na verdade é uma instância, estava em construção e esse material entorpecente estava guardado debaixo de um monte de areia Júnior Gomes da Costa, conhecido como Zé Doido, Vanessa Gomes, Tiago Reis da Costa foram presos e o irmão deles, um adolescente de 17 anos, foi apreendido O adolescente foi encaminhado para a delegacia de apuração de atos infracionais e os outros irmãos encaminhados para uma audiência de custódia Um ex-presidiário foi preso suspeito de estupro, César Batista dos Santos, de 33 anos, teria abusado de um adolescente de 15 anos no Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus Segundo a polícia, a jovem foi ameaçada de morte com uma faca no pescoço, enquanto era violentada pelo suspeito no quarto de uma instância E já tinha passagem por estupro de vulnerável Falar de coisa boa, né? Tirar os filhos da frente do computador ou de tablets é um desafio diário para muitos pais Nas férias, então, as colônias e parques são opções que ajudam e agora os shoppings da capital também oferecem diversão Futebol, pula-pula, bicicleta, piscina de bolinhas e muita diversão Todas essas brincadeiras fazem parte deste novo espaço que fica na área central de um shopping da zona centro-sul da capital O circuito dura 20 minutos, né? Então terminou os 20 minutos, volta e pode de novo, não tem problema Então é uma opção legal para vir gastar bastante energia aqui nas férias Com o tema da Turma da Mônica, o parque tem atraído centenas de famílias desde o dia 8 deste mês Essa funcionária pública aproveitou o tempo extra depois das compras e trouxe a filha de um ano para tirar fotos Assim como foi uma figura importante para a gente, a gente pode mostrar para os nossos filhos agora, né? Além de ser uma boa opção para as crianças que estão de férias O novo espaço vai ajudar os pais a tirarem os filhos de casa em plena era do tablet e dos videogames Esse aqui quer viver no tablet, mas hoje ele quis vir brincar, então é uma coisa que entretenha a criança e impede de ela ficar em casa A nova atração é totalmente gratuita e fica neste shopping até o dia 18 de fevereiro Para participar, basta dar o nome da criança e do responsável neste guichê, mas é preciso paciência São tantas crianças querendo brincar que as filas se formam rapidamente No mais, o sorriso dos pais e a diversão das crianças está garantida por aqui A pequena Sara, de 10 anos, já entendeu o espírito da coisa Preferia estar em casa ou aqui no shopping? Aqui Por quê? Porque é legal O Jornal em Tempo termina agora, mas você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Portal em Tempo A nossa página no Facebook ou no Youtube Uma ótima noite para você, eu vou entrar de férias, mas a partir de amanhã, nas próximas duas semanas A repórter e apresentadora Mariana Rocha vai estar na sua companhia Até a volta A repórter e apresentadora Mariana Rocha vai estar na sua companhia A repórter e apresentadora Mariana Rocha vai estar na sua companhia